Música Saudai o nome de Jesus Arcanjos vos prostrai Arcanjos vos prostrai Ao filho do eterno Deus Com glória Glória, glória, glória Com glória coroai Ó escolhida geração Do bom e eterno Pai Do bom e eterno Pai Ao grande autor da salvação Com glória Glória, glória, glória Com glória coroai Ó perdoados Cujo amor Bem triunfante vai Bem triunfante vai Ao Deus farão conquistador Com glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Com glória coroai Oh raça, glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, glória com glória Amém.